Estamos aqui reunidos porque você, Berenice Bizâncio Vega, seguindo a linha de sucessores da linhagem de feiticeiros, foi nomeada a grande herdeira do portal. Ai, eu tô tão orgulhosa. Sim, Berenice, é uma missão importantíssima. Eu fico honradíssima de ter sido a escolhida. Então agora eu espero que você esteja compreendendo a responsabilidade que você vai ter daqui por diante. Eu tô sim, Pisa. Pode deixar. Eu vou treinar, vou brilhar e vou arrasar. Olha, amor. Olha só, mas é muito agradável mesmo essa luz que entra junto com a minha. É, não é? Excelente. Esse é o maior apartamento do meu prédio, depois do meu, claro. A única coisa que eu não gostei foi essa tapeçaria velha. Mas depois a gente pode tirar, né, amor? É só detalhe que isso. Como é que é? Tirar a tapeçaria da minha aparência, mas nem, 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 nem pensar. Sabe o que que é? É relíquia de família. Então, nem pausem tocar nessa tapeçaria. E sabe o que que é? É que essa tapeçaria, ela não tem nada a ver com os nossos móveis. E o herculano tem muita alergia a tudo. Ai, amor. A tapete fica na peçaria, é um negócio que me mata. Eu fico... Alergia é... Sempre faz isso. É, complicou então. Porque gente alérgica é cheia de mania e... então... Não sei não, hein? Bem que eu ouvi esse espirro mais cedo. Foi você? Não foi, seu melequento? Tá gripado, é? Fique bem longe de mim com esse germe nojento. E pare de me seguir. Calma, calma, dona Leucádia. É só alergia mesmo. Aquele lá de dentro veio com a mesma desculpa. Agora, chispa, chispa daqui. Eu não quero que vocês perturbem. Esse casal... Eu preciso alugar um apartamento. Calma, dona Leucádia. A gente só queria saber se esse casal tinha fi... Quer dizer... A gente só queria saber se esse casal era simpático. Quem tem que gostar deles sou eu e não vocês, seus intrometidos. Agora, chispa, fora daqui. O que que é isso? Que nojo que vocês fizeram! Bestes, pulgas, porquinhos, enxeram de meleca, moçaneta da porta. Eita, eita, eita... Dona Leucádia, não fomos nós. Inclusive, eu ando sempre com o meu lenço. Foram sim! Vocês querem me impedir de alugar no meu apartamento para um casal sem filhos, não é? Acham o quê? Que eu vou alugar para uma família cheia de bestinhas, é isso? Querem saber de uma coisa, seus melequentos nojentos? Passa isso pra cá, essa geringonça, agora, na minha mão. Não! O hologramador, não! Pois está confiscado! E tratem de limpar o prédio inteirinho, se vocês quiserem essa bujinganga de volta. Entenderam? Agora sumam daqui, porcos, melequentos, chispa, anda! Anda! Anda, nojinho! Anda, anda! Ah! 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 Obrigado.